E aí pessoal, estou trazendo esse vídeo dessa caixa JBL Pulse 2 É uma caixinha que eu queria fazer há um tempo E consegui estar adquirindo agora Vou dar uma volta aqui pela caixa Então vamos lá É bem bonito A embalagem bem acabado Como vocês podem ver Pulse 2 Uma espuma Vamos começar aqui na Na parte ali da embalagem Vamos tirar ela É duro filmar com uma mão Ocupada Mas vamos lá Aqui tem Uma ponta Deixa eu ver aqui como funciona Beleza Um carregador aqui E ele vem adaptadores Isso aqui parece que é o europeu E essa ponta É a nossa aqui nacional Acredito eu Pelo visto tem como trocar Ou adaptar Essas pontas Bacana Bacana A ver se eu consigo tirar Essa outra parte ali da caixa Tá Vou desmontar a caixa inteira Consegui Desmontar nessa aí Ai ai Foi difícil Mas consegui tirar O cabo USB Corrado pro lado Eu não vou estar conseguindo abrir agora com uma mão Mas É É o manual Talvez pode ser garantia Cuidados Que deve ter com o produto Então é isso São as As peças que veio E por último Mostra a caixa Tá esquecendo Gente Mostra a caixa Paz É muito Bonita Vou pegar a pegada aqui do Do detalhe do botão Que é aquele botão que reconhece A cor JBL PRISM Color Sensor Lentes Ou depois Vou trazer um vidinho Funcionando Ela Tem as informações Ali sobre Bateria Parte de carregamento Dele Modelo Embaixo Também tem As informações Mas é muito bonito O microfone dela Então é isso aí Qualquer coisa Depois eu trago um vidinho Sobre ela Falou pessoal Falou pessoal Falou pessoal Obrigado.